Já é observado a atualização de algumas emissoras de rádios comunitárias do Estado da Bahia. A exemplo da Apuareme FM em Apuarema, Gandu FM em Gandu, Líder FM em Laje, Esperança FM em Rui Barbosa, Rosário FM em Itaberaba e Ponta Aguda FM em Itatim. Para o presidente da Abraço, Jairo Bispo, o importante também é se atualizarem em conhecer as novas leis que regem esse segmento no Brasil. Para isso, aconteceu em Brasília uma audiência pública, no sentido de defender a radiodifusão comunitária. O presidente da Abraço Bahia está visitando as emissoras em loco e, neste final de semana, foi a vez de algumas da região do Recôncavo Baiano. Chegando na cidade de Muniz Ferreira, a equipe da Abraço foi recepcionada pelos coordenadores da Muniz FM, Vavá e Ricardo. Segundo Vavá, é importante a presença da Abraço no sentido de fortalecer esse segmento que serve tanto à sociedade. Hoje é um dia muito importante aqui, a Muniz FM está recebendo aqui o presidente e diretor da Abraço, e nosso amigo Valmir, da Líder FM, também com o nosso amigo João Neto. E muito importante para a gente aqui de Muniz Ferreira, a nossa Muniz FM está hoje se associando oficialmente a Abraço. Avaliação positiva de todos os benefícios que, com certeza, nossas rádios vão estar podendo receber, principalmente porque vamos ter um presidente, um diretor aí, buscando cada dia mais melhoria para as nossas rádios comunitárias. Visto que a falta de apoio aí, a vez até dos poderes públicos, ia proporcionar à rádio um apoio melhor para as rádios se comunicarem, né? E também estar sempre do lado do povo. Então, a gente tem que se associar a quem está buscando e defendendo os direitos das rádios comunitárias. Há exemplos aqui da nossa Muniz FM. Já em Nazaré, a equipe foi recepcionada por Paulo, diretor da Rádio Alternativa FM. Para ele, um grande gargalo é a baixa potência, assim não atingindo a outras localidades. O nosso maior desejo hoje é colocar um link para que a nossa emissora chegue mais longe, porque a cidade de Nazaré é uma cidade que não tem o que outras cidades têm, uma expansão de ser uma cidade plana. A gente vive hoje numa cidade que praticamente foi feita num buraco, é rodeada de morros e, às vezes, a nossa emissora não tem um alcance maior. Mas, dentro do que é possível, a gente atende a comunidade. Sejam bem-vindos e a nossa Alternativa FM, a Princesinha do Recôncavo Baiano, encontra-se fazendo parte destas emissoras do nosso Estado da Bahia e do nosso Brasil. A Alternativa FM, a Princesinha do Recôncavo Baiano. Já chegando em Concessão do Almeida, a equipe da Sultana FM foi encontrada com a mão na massa, fazendo algumas reformas, já que a emissora estava fora do ar. Para Márcio Almeida, a Abraço é uma representatividade muito forte e, por isso, as emissoras deverão estar se associando à entidade. É com grande satisfação que, representando nosso diretor-geral, Ciclei Costa, estou recebendo hoje aqui o nosso presidente da Abraço, Jairo Bispo. É uma visita muito importante porque vem fortalecer o trabalho da Rádio Comunitária em todo o Estado da Bahia. E nós precisamos ter uma entidade forte para que possa nos representar e defender os interesses da rádio. Porque a Rádio Comunitária é um sonho que, às vezes, custa caro. E, às vezes, nós precisamos do apoio do governo. É difícil, a legislação nos veda muito. A questão de fazer convênios com prefeituras, com entidades públicas. E a Abraço vem justamente lutando pela mudança da legislação. E o nosso presidente está empenhado em ser um participante ativo e defensor dos interesses das nossas rádios. Então, vamos aí fortalecer, nos associar. É necessário que termos uma entidade forte e Jairo está disposto a nos representar e a lutar por isso. Então, peço a todos vocês que vamos fazer parte dessa luta. Ainda em concessão do Almeida, a equipe da São Felipe FM também se filiou à entidade. Para Jairo Bispo, presidente da Abraço, este é um caminho sem volta. Sempre melhorar as entidades que tanto servem as comunidades de um modo em geral. As rádios e as emissoras aqui estão de parabéns por esse trabalho. Que estão buscando se qualificar, buscando levar para o ouvinte um trabalho com muita qualidade. Eu fiquei surpreso com a qualidade dos trabalhos, dos estúdios que estão sendo apresentados para a gente que está aqui visitando. E a gente tem muito o que agradecer a esses guerreiros. Nós estamos aqui como Abraço para poder ajudar essas rádios a ter ainda mais qualidade, mais incentivo para poder levar o trabalho. Com a filiação dessas e outras emissoras, Abraço, o que elas poderão ganhar? As rádios que se filiarem, nós temos vários incentivos. Nós temos, de início, uma ajuda, ou seja, uma assessoria jurídica, no momento que precisar. Nós temos, dentro dessa nova direção, pessoas imbuídas em qualificar aparelhagem, transmissão, qualificar também os locutores, ajudar ainda mais. Além dos benefícios que nós já estamos buscando junto ao Ministério das Comunicações, junto ao Congresso Nacional, que é a parte financeira por parte do governo para todas as rádios filiadas à nossa associação. Você que está assistindo esse vídeo, pode procurar um contato com qualquer uma dessas rádios aqui. Nós estamos à disposição para ajudar vocês a fortalecer e busquem a se filiar junto a Abraço. Eu acho que sozinhos nós não vamos conseguir, mas nós unidos seremos fortes, seremos vencedores. Portanto, um abraço a todos vocês que não ouvem nesse momento. A você que está nos assistindo, aquele abraço especial, entre em contato com a gente. Não deixe de se filiar, fortaleça a sua rádio, que você fortalecendo a Abraço, Abraço vai fortalecer vocês. Um abraço. Um abraço.